Essa é a mesa dobrável portátil Vira Maleta. Tenha um lugar confortável para suas refeições ou momentos de lazer a céu aberto. Firme e super prática de usar, ela conta com uma estrutura ideal para acomodar bem duas ou mais pessoas. Por ser leve e compacta, é perfeita para usar em praias, piqueniques no parque, no campo ou onde preferir. Ela tem 1,20m de comprimento e 60cm de largura e suporta 50kg e é dobrável virando uma maleta fácil de transportar. Adquira a sua agora mesmo! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigada e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!